Dá para escutar? Bom, vamos lá então. Boa tarde, pessoal. O intuito da apresentação hoje é falar um pouquinho sobre o sistema Debian padrão, ou seja, baixar a ISO dele direto do site e tentar rodar no sistema embarcado. A apresentação é sobre a licença do Creative Commons, então se alguém quiser utilizar, distribuir, fica à vontade. Bom, então eu me chamo Iago, eu trabalho na Turadex junto com o Charles e com o Leon, inclusive eles estão aqui na foto, aqui. E eu trabalho, apesar de trabalhar lá na Turadex, não trabalho no time deles, eu trabalho diretamente com o kernel. Então meu trabalho é dar suporte a Linux nas plaquinhas e resolver problemas de drivers, enfim, coisas relacionadas ao kernel e mandar pop-stream. Também trabalho bastante com o U-boot, que é o bootloader que a gente usa nas plaquinhas, que é bem comum em sistema embarcado. E também trabalho com o Build System, que é o Open Embedded, ou Yocto, que é justamente para automatizar toda a build da nossa imagem. Eu comecei usando o Debian no Bullseye, então não faz tanto tempo assim, mas antes eu era usuário de derivados, Mint, Ubuntu. E também, às vezes eu acabo contribuindo com outros projetos open source, porque a gente acaba descobrindo bug, então eu tenho PR aberto no SystemD, em outros softwares que a gente usa. E os meus e-mails, se alguém quiser trocar uma ideia. Então a ideia é, por que eu não posso pegar, ou por que é difícil pegar a ISO do Debian, já que ela é compilada para a ARM, e rodar o Debian Installer em uma Raspberry Pi, ou em qualquer dispositivo embarcado, como a gente faz com o Notebook. Então eu vou tentar descrever todo o processo de boot de um ARM, seja ele qual for, 32, 64 bits. Então a gente vai passar pelo bootloader, pela device tree, pelo kernel, até chegar no Debian Installer, e talvez, se der tempo, eu mostro isso ao vivo. Para esse experimento no geral, de tentar executar o Debian dentro de um dispositivo ARM, eu usei dois hardwares da Tradex, um Colibri MX6, que é um ARM 32 bits, com 512 de RAM, dual-core, 4 GB de flash, flash é como se fosse o SSD, onde ficam guardados os arquivos. E para o ARM64, eu usei um verde MX8M, que é um pouco mais forte, ele tem 4 cores, 2 GB de RAM e 16 GB de flash. Bom, o bootflow de um sistema embarcado, ele começa desde a boot ROM, que é um código proprietário que vem do vendor, e começa a iniciar a CPU. E a gente vai passando por vários estágios, até chegar no Debian, onde a gente consegue realmente usar o sistema. Então, o que eu vou tentar explicar aqui, é o que é o boot ROM, depois o que é o SPL, o bootloader, o kernel, até a gente chegar no user space, seja ele qual for. Nesse caso, o Debian Installer. Bom, o boot ROM, ele é um código que vem dentro do processador, e já vem escrito pelo vendor. Então, a gente não tem acesso a ele. Ele fica numa memória, uma região do processador, que chama Read Only Memory. E ele não é aberto, ele não é free software, não é nada disso. Ele vem, você inicia o processador, ele começa a executar. O objetivo dele é simplesmente inicializar a CPU. Então, quando você inicializa um processador ARM, o ponteiro de execução dele vai começar lá no zero, na memória, e ele vai começar a executar todas as instruções que estão no boot ROM. E aí ele vai limpando a memória, vai inicializando a CPU. Isso dura, talvez micro ou milissegundos, desde o processo em que você apertou o botão de iniciar do processador. Ele permite algumas customizações. Então, existe uma ferramenta, nesse caso a gente está usando o processador do NXP, e existe uma ferramenta que é disponibilizada pela NXP, que chama UUU, que é Universal UPDATE Utility, que você pode dar instruções para o boot ROM, mas você não pode compilar ele, você não tem acesso ao código. Então, mais ou menos, você passa instruções como está nesse arquivo aqui. Então, você pode dizer para ele baixar um arquivo e executar o arquivo, de repente baixar o bootloader, ou seja, você interage bem pouco com ele, mas o objetivo principal é justamente só inicializar a CPU mesmo. O boot ROM, ele tem um problema, que ele fica na memória interna, que é a Read Only Memory, de 96K, dentro do processador, e ele só tem acesso a uma memória que chama Internal RAM, também conhecida às vezes como SRAM. É uma memória bem, bem limitada. Aqui a gente tem só no, esse é um exemplo do MX6, só tem 144 KB. Então, pelo boot ROM, eu não consigo carregar o Debian Installer, o Debian Kernel, porque eles têm talvez até gigabytes às vezes. Então, com essa memória aqui, eu não consigo fazer nada. O que eu preciso fazer é carregar um software dentro dessa memória, que vai inicializar a memória RAM, e aí sim, na memória RAM, eu vou ter muito mais espaço para fazer tudo o que eu quero. Então, no estágio inicial de boot do processador, eu só tenho isso disponível. Aí que entra o primeiro free software, que é o U-Boot. O U-Boot é um bootloader, open source, que é bem adotado pela comunidade do embarcado. Muita gente contribui, não tanto quanto o Kernel, mas é amplamente utilizado. E eu acho que está crescendo cada vez mais com, agora a gente tem os notebooks ARM, como o Macbook, enfim, esses com a Qualcomm, que eles estão usando o U-Boot. O U-Boot é um bootloader. O objetivo dele é carregar o Kernel na memória e iniciar o sistema operacional, assim como no nosso computador a gente usa o Grub ou alguma coisa desse sentido. Porém, o U-Boot também é muito grande. Se você compilar o U-Boot, ele vai ficar com alguns megabytes e não vai caber naquela memória, que é só 144K. Então, antes de chegar no U-Boot, a gente precisa de um estágio intermediário. O nome dele é SPL. SPL significa Secondary Program Loader. Por que secundário? Porque o primário já foi o boot-ROM. Então, lembrando, a gente passou pelo boot-ROM, inicializou a CPU e limpou as memórias. E agora, o boot-ROM vai carregar a SPL naquela memória pequena, que é essa aqui. Então, o SPL vai ser carregado dentro desse internal RAM com um único objetivo, que é inicializar a memória RAM. Muita gente não sabe, mas a memória RAM precisa ser inicializada toda vez que a gente boota o computador. Por quê? Porque a memória RAM depende de vários fatores para ajustar o tempo dela dos sinais. Porque como a memória RAM trabalha em frequências muito altas e com vários bits ao mesmo tempo, se você tiver um bit que chega atrasado em relação a outro bit, você já perdeu a informação. Então, a memória RAM, antes de inicializar, inclusive algumas pegam fatores como temperatura para fazer um treinamento inicial e depois ela inicializa. Então, a SPL vai fazer isso, inicializar a memória RAM. Assim que ele inicializou, aí ele passa a bola para o U-Boot, propriamente dito, que daí é o bootloader completo. O SPL pega o binário do U-Boot, que aí sim tem alguns megabytes, e carrega na memória RAM, que agora está pronta para a gente usar. O U-Boot, por fatores históricos, que não precisa entrar em detalhes agora, ele é carregado na memória RAM e ele se auto-realoca para o final da memória RAM. E assim você tem a memória inteira agora para usar e para a gente fazer o que quiser. Então, isso talvez demore alguns milissegundos também para chegar nesse estágio de boot. Com o U-Boot, agora, a gente pode executar scripts, a gente pode fazer o que quiser para inicializar o Debian. E aí, esse é o objetivo. A gente vai tentar chegar lá. Antes de chegar no kernel, tem uma informação que é muito importante. Dispositivos ARM, qualquer que seja, inclusive Macbook, Qualcomm, esses processadores ARM, eles não têm um modo de detectar o hardware que eles estão rodando. Então, num x86, como no meu laptop, por exemplo, a BIOS entrega para o kernel, ou seja, para o Linux, qual hardware que ele está. Quanto de CPU, quanto de memória, se ele tem HD, se ele tem SSD, qual o valor. Isso é tudo feito de forma automática. No ARM, não. Ele não tem essa capacidade. Então, o que a gente precisa fazer é descrever o hardware para o Linux. Senão, ele não vai saber como executar. E a gente faz isso pela device-tree. A device-tree, ela foi criada no PowerPC, depois foi importada para o ARM, e agora é amplamente utilizada. É uma linguagem que, basicamente, você descreve o hardware e compila ela, e depois você carrega no Linux, e aí ele vai saber qual hardware ele pode utilizar. Inclusive, se eu errar a device-tree, o Linux vai achar que ele está em uma CPU quad-core, quando deveria ser dual-core. E as coisas vão dar errado. Uma device-tree, ela é mais ou menos, tem essa cara. Isso é um pedacinho da device-tree do MX6. Então, aqui tem um nó, que a gente descreve, por exemplo, o backlight. O backlight é o sinal que controla a tela. Quando você tem um display, você pode apertar para aumentar o brilho, ou diminuir o brilho. Isso está descrito para o kernel. Então, ele está falando quais os levels de brightness ele pode, qual é o default, qual GPIO ele deve usar, ou seja, qual pino ele deve controlar o backlight, e assim por diante. Então, tudo tem que ser descrito aqui. A device-tree, ela também permite algo que chama overlay. Então, a device-tree, você pode pegar um pedacinho dela só e desligar. Ou seja, mudar, no caso. Então, um exemplo. Se eu carreguei uma device-tree inteira com todo o hardware escrito, mas eu quero fazer um teste rapidinho, que eu quero desligar o backlight, eu não quero mais. Então, eu posso carregar só um pedacinho do arquivo, que eu falo assim, backlight status disable. E aí eu jogo lá e ele só modifica aquele pedacinho. Então, ela entra como uma modificação local que vai alterar algum aspecto do hardware para depois ser passada para o kernel. Então, é basicamente isso. A gente está chegando lá. O devinstaller ainda vai estar quase, porque a gente precisa do ponto mais importante, que é o kernel. Bom, basicamente, para quem não sabe, e talvez eu possa fazer uma pergunta, se sim, por favor, levantar a mão. Alguém já compilou o kernel alguma vez? Tá, legal. Então, posso mostrar depois como faz isso. O kernel, que foi criado pelo Linux Torvalds, que é usado no Debian, em todas as distribuições Linux, ele é basicamente um software que roda entre o sistema operacional e o hardware. Então, o kernel que é responsável por administrar o hardware. Ele que vai dizer como utilizar a memória, como utilizar a CPU, como utilizar os drivers. Então, acho que todo mundo que usa Linux já teve problema de driver. Ou alguma coisa não funciona, ou falta um driver. É porque justamente está faltando o código no kernel. Alguém tem que ir lá e colocar. E aí fica à mercê da comunidade fazer isso, ou das empresas, ou de, enfim, qualquer um que queira adicionar suporte no hardware, deve adicionar no Linux. Nesse caso, a gente quer não só executar o kernel do Linux, a gente quer executar o Debian kernel. O Debian kernel, que ele fica nesse repositório, que é do salsa kernel team Linux, ele é uma cópia do kernel e adicionado patches em cima, ou seja, modificações. Então, o Debian, ele vai lá, copia, faz um fork, certo? E aí ele adiciona alguns patches que eles acham necessários para, de repente, adicionar alguma funcionalidade no kernel do Debian. Isso é muito importante, porque se a gente está fazendo um fork do kernel original, que é o que a gente chama de mainline, você precisa garantir que o seu hardware está lá, senão, consequentemente, ele não vai estar no Debian kernel. Então, basicamente isso. Ele vai administrar o hardware para a gente, e é muito importante que a gente passe a device tree para ele, para ele saber em qual hardware ele está executando, e depois ele inicia a execução. Como a maioria das pessoas nunca viu, então, eu posso rapidamente mostrar. Aqui está o meu terminal com o repositório do kernel. Está muito pequeno? Ou dá para ver? Mais? Vou... Beleza, peraí. Tá, acho que agora... Beleza. Vamos ver se eu consigo executar, pelo menos... Então, no repositório do Linux, para quem nunca compilou, é muito simples. São, basicamente, dois comandos que você já sai compilando. Se você quer compilar para o x86, ou seja, quer o seu computador, é só você executar make devconfig. O devconfig, ele vai configurar o kernel para o arquitetura x86. Porque o kernel, ele pode executar em qualquer arquitetura. PowerPC, ARM32, ARM64, x86. Então, você precisa dizer para ele como ele deve ser configurado. Então, se você dá um enter aqui, ele vai simplesmente executar, e vai configurar automaticamente, baseado num arquivo default. Depois, você pode customizar. E daí, você pode dar um make menu config. Vamos ver se ele vai abrir, ou se a tela está muito pequena. Tá, esse é o menu de configuração do kernel. Você pode navegar entre todas as opções, e selecionar o que você quiser. Então, por exemplo, a gente pode procurar um driver de... Temperatura, talvez? Temperatura? Não. Talvez, I2C? Então, você vê que I2C está habilitado. Ele mostra com aquele Y lá em cima, que é de Yes. Mostra o caminho para você chegar até lá. Se você apertar o 1, que é a primeira opção, ele pula direto para lá. E eu posso sair habilitando ou desabilitando coisas que eu quero no meu kernel. E aí, feito isso, eu posso simplesmente dar um exit aqui. Ele vai perguntar se eu quero salvar. Nesse caso, eu não quero. E aí, o kernel está pronto. Então, o Seco já configurou. Só dar um make de novo. Se você executar make, ele vai começar a compilar. É bom passar mais threads, porque demora muito. Então, você pode passar esse comandinho, que é para colocar todas as threads possíveis. E dar enter, ele vai começar a compilar. Vai demorar bastante, mas no final, você vai ter o binário do kernel, que você pode executar em qualquer arquitetura que você quiser. E o boot é a mesma coisa. Legal. Então, a gente passou pelo boot ROM, inicializou a CPU. Passou pelo SPL, inicializou a memória RAM. Passou pelo bootloader, que vai carregar o kernel e a device tree. Enfim, chegamos no Debian Installer, finalmente. O Debian Installer, eu comecei pelo ARM32, que é o Colibri MX6, que eu tinha comentado antes. Então, o que eu fiz? Eu fui no site oficial do Debian e baixei essa ISO, que é a Debian 12, para a ARMHF, que é a ARM32 bits, que é a hard float point. Nesse caso, você poderia só pegar a ISO, flechar num pendrive e colocar na plaquinha, como a gente faz com qualquer computador. Mas como o MX6 é um pouquinho lento, a gente é um ARM32 dual-core, eu não queria ter que carregar tudo do pendrive, porque eu achei que ia demorar muito. Então, eu fiz de uma maneira diferente, que também é suportada pelo Debian e está no manual do Debian, inclusive, que é usar um TFTP. O que é um TFTP? É basicamente você conecta o cabo Ethernet do seu computador na plaquinha, sobe um servidor na sua plaquinha e deixa o Debian lá dentro do servidor. Então, a plaquinha vai fazer download das coisas, que é a mesma coisa que o USB, só que em vez de ela copiar do USB para a memória, ela vai fazer download para a memória. E no final vai dar no mesmo. Então, eu criei o servidor TFTP no host, com os arquivos da ISO, e no Debian, eles já fornecem um script para você executar, que foi feito pelo PRO e o BOOT. Então, o nome dele é TFTP.boot.script. Você faz o download dele para a plaquinha, colocar o Ethernet, e executa o script. Quando você começar a executar, ele vai começar a baixar todos os arquivos necessários para botar o Debian kernel, incluindo o device tree, kernel, tudo o que precisa. Quando ele começar a baixar, depois ele vai executar o Debian installer. Essa é a ideia. Então, o TFT.boot.script, ele é basicamente uma série de comandos para o UBOOT, feito pelo Debian, já pronto para a gente, que ele vai executar com o intuito de, no final, ter o Debian installer, para aí sim a gente conseguir instalar o Debian na plaquinha. Foi isso que eu fiz. O primeiro ponto é que o bookworm, completamente quebrado para o IMX6. pode ser, eu não fui a fundo para investigar, mas pode ser que seja algum problema no kernel que não está dando suporte para a nossa placa. Enfim, ele simplesmente trava durante a instalação, não consigo continuar. Então, o que eu fiz é que eu mudei para o Bullseye. Então, voltei para o Debian 11, e tentei executar. O problema é que o Debian installer, ele também usa, ele vai usar o kernel, certo? Que eu tinha mostrado antes, o Debian kernel. E ele foi feito numa... Deixa eu tentar conectar aqui. Beleza. Ele foi feito um tempo atrás, em que a Toradex ainda não tinha dado suporte a todas as placas. Então, a device tree que a gente tinha, era só a do evaluation board, que é aquela ali que está na tela. que é Colibri Evalve E3. A placa que eu tenho aqui, em cima da mesa, não é essa placa. É outra placa, chama Iris. Só que, felizmente, a internet fica nos mesmos pinos. Ou seja, mesmo com a device tree errada, ou seja, descrevendo para o kernel um hardware que não é verdade, por pura conhecid... Ou... Beleza. Por questões de que as device trees no fundo são similares, eu consegui ainda executar o kernel. E aí eu cheguei no Debian Installer. Então, está aqui um printzinho do Debian Installer. E aí eu consegui continuar a jornada de tentar instalar o Debian na plaquinha. Quer mexer aqui? Claro. Só um segundo. Opa. Opa. Não. Então só recapitulando, a gente chegou no kernel, apesar da device tree não ser exatamente a que eu precisava, ela era parecida o suficiente para pelo menos eu conseguir chegar no Debian Installer. Então foi isso, eu executei e cheguei no Debian Installer. Então está ali essa imagem padrão do Debian Installer, que no x86 a gente instala no notebook tranquilo, mas que no ARM é bem mais complicado de chegar lá. Aqui eu passei pelo processo inteiro e deu certo. No final eu vou mostrar que eu consegui instalar o Debian na plaquinha. Então deu para seguir numa boa. A única coisa é que eu não selecionei nenhum desktop environment, KDEG, nome, nem nada disso, porque seria muito pesado. Não caberia nem na memória do Colibri. Legal. Então o Colibri, apesar de uns tropeços, chegou lá, o Debian Installer executou e a gente conseguiu instalar o Debian e rodar o Debian. Então vamos mudar. Vamos agora para um ARM64. Aqui nesse caso eu peguei o Verde MT18E Mini, que é aquele processador da NXP também. E o objetivo aqui é, a gente quer um hardware mais potente, mais atual, um ARM64, que é justamente o que estão rodando nos laptops que a galera está comprando agora, o MacBook e tudo mais. E tem um probleminha que é que o Debian, para a ARM64 bits, ele espere que você use o EFI. O que é o EFI? Basicamente ele é uma evolução da BIOS. Então a ideia é que antigamente você tinha BIOS, que fazia toda a inicialização do hardware e tudo mais. E a Intel criou esse firmware novo, que se chama EFI, que é Extended Firmware Interface. Algumas pessoas já viram talvez o EFI, que depois foi outra coisa para unificar todos, porque estava cada um fazendo o seu. E aí virou o Unified Firmware e tal. E o Debian, o sistema operacional, ele se comunica com o EFI para executar o boot. Então, por exemplo, o Debian abre uma chamada para o EFI e manda o sistema bootar, ou alguma coisa assim. Ele faz as inicializações pelo EFI. Então, eu preciso de um jeito de fazer o Uboot entender e conversar através do EFI. Felizmente, o Uboot adicionou suporte a EFI um tempo atrás. E aí eu posso compilar o Uboot adicionando suporte a EFI. Então, essas são as configurações necessárias que eu coloquei aqui, que não precisa entrar em detalhe. Mas é basicamente, eu entro naquele menu config, igual do kernel, e vou uma a uma, habilitando, colocando o Y. Então, vou habilitando tudo que é relacionado a EFI. Compilo Uboot de novo. Flash na plaquinha. E agora tem suporte a EFI. Basicamente isso. Feito as configurações, tinha uma coisa que estava me incomodando um pouco, que é no ISO do Debian 64, o ARM64, não tem os arquivos de device tree. Então, como mostrei no ARM32, o Debian, dentro da ISO, vai ter lá as device trees que vão descrever o hardware para a gente, para a gente conseguir botar no hardware certo. No ARM64 não tem. Por quê? Por que que no Debian, para o ARM64, ele consegue extrair a device tree do Uboot. Então, assim como eu disse que o kernel tem uma device tree, porque ele tem que entender qual hardware que ele está executando, o Uboot também tem. E é a mesma device tree, é uma cópia para os dois. Porque o Uboot também precisa saber em qual hardware ele vai executar, quais recursos ele tem. Então, dando uma investigada um pouco no código, deu para perceber que, na verdade, ele está extraindo a device tree, então eu não preciso de um arquivo de device tree no final. Ele pega do Uboot. Aí o Uboot precisa estar certo, senão vai dar errado. Bom, eu fui no Bookworm dessa vez, que é o último, e ela instala sem problema nenhum. Você roda o Debian Installer numa boa, só que quando você boota ele quebra. Isso acontece por um motivo que, na verdade, já era esperado. O kernel do Debian, lembra que eu disse que ele é uma cópia do kernel mainline. O que é o mainline? De novo, é o que foi criado pelo Linus Torvalds, que todo mundo usa. O que acontece é o seguinte, quando uma empresa constrói um processador novo, como o IMX8MM, ela não vai e adiciona suporte ao mainline, infelizmente. Por quê? Porque demora muito. Porque o kernel tem um processo de code review muito extenso. Então, para você ter código no kernel, ele precisa passar por uma série de reviews, série de mantenedores, até chegar lá. Outro problema, ou não problema, mas outra questão do kernel, é que o release leva mais ou menos de 3 a 4 meses. Sendo que são duas semanas em que o Linus aceita código novo, que é chamado de Merge Window. Então, ele vai pegando o código da galera e vai colocando, vai colocando. E depois ele passa 3 meses testando. 3 meses testando, e aí solta o release novo, que é quando a gente pega o novo kernel. No caso, agora a gente está no 6.8, foi o último. E aí começa tudo de novo. Por uma empresa, demora demais. Então, pode levar, de repente, até mais de anos. Então, esse é o primeiro problema, de não ter código no mainline para processadores novos. O segundo problema é código que, de repente, eles não querem colocar no mainline, porque é um código proprietário, como código de GPU, placa de vídeo, alguma coisa assim. E, de repente, eles não querem abrir o código para não mostrar o source code para competidores. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, o que eles fazem? O que a NXP faz, por exemplo? Eles pegam o kernel mainline, adicionam as coisas dele em cima e liberam para a gente. Então, em vez de a gente pegar o Linux do Linus Torvalds, que todo mundo pega, a gente pega o da NXP. E como o Debian pega o kernel oficial do Linus Torvalds, que é o que a gente chama de mainline, obviamente o iMX8 mini não está lá, porque ele está só no kernel da NXP. E é aí que entra trabalhos como a gente aqui, que é ficar olhando para o kernel downstream, que é o kernel do vendedor, e pegando esse hardware e tentando colocar no mainline. O iMX8M não estava botando. Um dos problemas estava relacionado ao PCI Express, que não estava habilitado. Então, uma pessoa do meu time, que é o Francesco, mandou um merge request para o Debian kernel e foi aceito. Então, simples assim, agora a gente tem suporte a PCI no iMX8M. De novo, ainda não boot, mas já tem alguma coisa resolvida nesse caso. Então, infelizmente, sem Debian para o iMX8M, pelo menos por enquanto. Eu coloquei um bônus, porque a apresentação foi baseada na ideia de pegar o Debian Installer e executar em um processador ARM, que é o que, às vezes, muita gente se pergunta por que não existe isso. Porque quando você compra uma Raspberry Pi, você não consegue rodar o Debian Installer nela direto, ou instalar o Debian puro. Você vai ter que sempre instalar uma versão do Debian modificada. Raspberry Pi OS, Armibian e derivados. Existe outra maneira de você gerar o Debian, que é usando o Debian Bootstrap, que basicamente você, em vez de rodar o instalador na placa e instalar o sistema operacional na placa, você pode criar um Debian no seu computador, a imagem inteira, e depois você só copia para a placa. Então, o instalador não roda na placa. Você flecha o sistema operacional inteiro que foi criado dentro do seu computador. Isso eu não tentei fazer, porque não era o objetivo, mas provavelmente a gente vai chegar no mesmo problema, porque o Debian Kernel ainda não suporta as nossas plaquinhas. Ali no final, eu coloquei que outras soluções, que nem o Armibian, eles não vão rodar o Debian Kernel, justamente por causa disso. Recentemente eu comprei uma placa da China, que se chama Mango Pi, que é uma... ela é do FormFactor, da Raspberry Pi, só que ela roda um RISC-V. Essa placa não tem suporte no Kernel Mainline. Você tem que baixar um Kernel da fabricante chinesa para poder rodar nela. Então, isso nunca vai rodar Debian, porque o Debian Kernel não aceita nada além do que o Kernel Mainline, e com razão. Senão, você vai começar a pegar software de todo mundo, não dá. Então, o Armibian, por exemplo, que é uma versão do Debian para sistemas embarcados, ele é basicamente o Debian, só que eles arrancam o Kernel do Linux Mainline, pegam o Kernel do Vendor, da fabricante chinesa, e colocam lá dentro e botam para você rodar. Bom, agora eu vou mostrar rapidinho o que eu tenho aqui com a plaquinha rodando Debian. Deixa eu abrir o terminal aqui. Deixa eu só reiniciar ela. Bom, então, primeiro, o que está acontecendo aqui? Essa primeira linha, é onde ela começou a executar o SPL. Então, você vê que é bem rápido. Assim que eu reiniciei aqui a energia, ela já executou o boot ROM, que era aquele primeiro código que eu falei que fica dentro do processador, que é um código proprietário, inicializa a CPU. ele já foi executado. Ele carregou o SPL naquela RAM interna, bem pequenininha. O SPL configurou a memória RAM, que foi o que ele printou aqui na tela para a gente. Então, ele configurou uma memória DDR3, 64 bits, e depois ele chamou o U-Boot, que está aqui embaixo. O U-Boot, agora sim, ele está rodando na memória RAM, completo. Esse é o nosso bootloader. Ele printa algumas informações, como a CPU e a memória RAM, tudo o que ele tem aqui disponível. e a gente cai num terminal. O terminal é mais ou menos parecido com o do Linux, mas ele tem muito menos ferramentas e coisas para a gente trabalhar. Ele é bem básico. E ele aceita alguns scripts, inclusive. Então, o que eu posso fazer é que, previamente, eu já instalei o Debian, porque se eu fosse instalar aqui, a gente ia ficar umas três horas aqui. Então, se eu der um LS, ele tem um LS que você passa o dispositivo. por exemplo, um pendrive, alguma coisa. Nesse caso, a nossa plaquinha é o ZMMC, como se fosse um SSD, que está dentro do módulo. Então, se eu listar aqui, por exemplo, eu vejo a partição de boot do Debian. Então, está ali o Linux, a device-tree, todos os arquivos que precisam para bootar. E se eu mudar a partição para a segunda partição, aqui sim, isso é o que todo mundo mais ou menos conhece, que é o root file system do Debian. Aqui onde está todos os arquivos dele. Então, para bootar o Debian, de novo, eu preciso fazer algumas coisas. Carregar o kernel, carregar a device-tree e passar o ponteiro de execução para o kernel. Por isso que eu fiz uma cola aqui. Porque são alguns comandos que eu preciso executar. Então, primeiro. Talvez eu vou abrir em outra tela. O UBoot, ele permite você setar algumas variáveis, assim como um shell script. Se você dá um printenv no UBoot, você vê todas as variáveis que já estão aí. Aqui é a Toradex, que define quando a gente adiciona o suporte ao nosso hardware no UBoot. Valeu. Então, eu vou correr aqui só para eu... O problema do UBoot é que para colar código é bem complicado. Então, eu vou tentar escrever. UBootArts. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando para o UBoot qual partição de root, ou seja, aquele root file system do Debian, onde que ele está. Então, aqui eu passei para ele o argumento do kernel. Agora, eu vou carregar o kernel que está no MMC para a memória RAM. O arquivo chama VMlinus. E essa é uma variável que contém o endereço do kernel na memória RAM. Então, se eu der um OK, você vê que ele carregou o kernel na memória RAM. Então, agora eu tenho ele na minha RAM. Vou fazer a mesma coisa com a device tree. Carregar a device tree na RAM. E, por fim, o RAM disk. Deixa eu só abrir aqui. RAM disk. InitRD.Image. Ops. InitRD.Image. Legal. Agora eu tenho tudo que estava no MMC e eu carreguei para RAM. Aí a gente boot. O comando é bootz. Eu passo o endereço do kernel. Passo o endereço do RAM disk. Dois pontos. O tamanho do RAM disk, que é esse file size. E, por fim, o endereço da device tree. E, com sorte, ele deve bootar. Legal. Então, ele carregou tudo. Passou a device tree para o kernel. E, agora, a gente está bootando o kernel do Debian. Oficial. Sem nenhuma modificação, como é feito na Raspberry Pi ou em outras placas que usam kernels modificados. Deixa eu só acabar ele bootar. Assim, consigo mostrar. Então, a gente tem o Debian oficial rodando na placa. Próximos passos. Por que o Debian não dá para a gente ficar usando ele nos embarcados? Primeiro, e o principal problema, é o upstream. Então, a gente depende de pessoas, de engenheiros de sistemas embarcados que vão pegar o código do vendor e tentar fazer o upstream deles. Drivers, firmers proprietários, de repente, alguém que faz engenharia reversa em uma GPU e adiciona ele no mainline ou algo desse tipo. Alguns crashes ainda precisam ser investigados, porque, enfim, no meio do processo, simplesmente crashava. E a device tree precisa estar lá também. O problema é que o Debian não suporta aqueles overlays que eu mostrei. Então, talvez, tem que também ajustar, de repente, adicionar suporte ao overlay e alguma coisa assim. Bom, esse... Eu convido todo mundo a conhecer o Torizon. Eu não vou entrar em detalhes, até porque meus amigos já apresentaram. mas fica à vontade para entrar no site, baixar. A gente suporta a Raspberry Pi também. Se alguém tiver algum hardware desse e quiser instalar o Torizon, que é a distribuição que a gente mantém, fica à vontade. O que nós fazemos também são os hardwares, software e tudo mais. Que... Acho que também o pessoal já apresentou. O Charles fez uma apresentação só sobre isso. Então... E também fica aqui meus agradecimentos ao Francesco, que é do meu time. E a gente fez isso em parceria. E depois ele foi apresentar uma palestra parecida na Fosden, só que só em 20 minutos, em inglês. E eu decidi trazer a mesma coisa, só que em português. E é isso. Então, se alguém tiver alguma pergunta, por favor. obrigado. 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 Você comentou que depende de ter engenheiros trabalhando para fazer upstream desses pets. No caso, vocês, lá da Toradex, vocês trabalham tentando fazer upstream para suportar o hardware que vocês? Sim. Tem empresas e empresas. Tem empresas como a Texas, que a gente sabe que eles gostam de fazer upstream, das coisas deles. Tem outras empresas que não estão muito interessadas. Então, uma parte do nosso trabalho é justamente colocar essas placas no upstream. E é muito importante, não porque a gente gosta, quer dizer, não só isso. Mas é porque é muito importante ter o hardware no upstream para ter suporte de longo termo. Porque o upstream, ele suporta as plaquinhas ou hardware por vários anos, um LTS e tal. E o kernel que você baixa de uma empresa, não. Então, por isso que é importante a gente ter o máximo de hardware possível no upstream, justamente para a gente ter um suporte longo. Então, uma parte do trabalho é ficar olhando o driver de kernel das empresas e tentar jogar para o upstream. E as empresas que produzem esse hardware, eles não têm interesse em colaboração? Eles só largam lá e vocês pegam e... Então, depende. Tem empresas que, justamente, que nem eu comentei da Texas, eles fazem um trabalho bem legal, de tentar colocar tudo no upstream, porque eles entenderam que é o melhor jeito para o mercado. E tem outras empresas que não estão muito interessadas, assim, por motivos, sei lá, da empresa mesmo, ou de engenheiros lá dentro, que de repente querem focar em outra coisa. E aí, justamente, fica a mercê da comunidade. Então, o IMX8 que eu mostrei, ele só está no mainline hoje, quer dizer, ele está quase lá, né? Mas, assim, grande parte foi porque um cara fez engenharia reversa da placa de vídeo e ele conseguiu executar ela no mainline. Então, hoje você consegue... Porque antes você colocava o kernel do Linux e você não tinha vídeo, né? E hoje tem. Então, vai a comunidade tentar adicionar, né? É isso. Valeu. Mais alguma pergunta? Bom, então acho que é isso, né? Valeu. Ah, cheguei. Beleza. O kernel é GPLv2, né? Qual que é a justificativa para essas mudanças que são feitas por empresas que não querem fazer upstream, não estarem no upstream, sendo que é GPLv2? Boa. O kernel é GPLv2, só que quando uma empresa... E a empresa, ela segue a licença. Então, ela pega, faz o fork do kernel e adiciona as coisas dela. Então, é tudo open source no kernel do vendor. Você vai, por exemplo, vai ter os drivers lá, o driver de GPU, tudo mais. Só que o que elas fazem é o primeiro. Elas seguem caminhos diferentes do que seguiria no mainline. Então, de repente, elas chamam uma biblioteca que não podia, ou ela cria alguma coisa nova que não existe. Então, como elas mexem bastante no kernel, acaba desviando muito do mainline. A ponto que se você simplesmente dá copy e paste no driver e manda para o mainline, os caras não aceitam. Porque está muito diferente. Então, o sistema foi modificado assim, para fazer funcionar rápido, digamos, ou para fazer funcionar e entregar, sendo que não passaria por todo o crivo do mainline. E tem outra coisa que, se alguém nunca viu, mas pode procurar no Google, enfim, chama código por obfuscação. Eles fazem o código aberto, mas é tão difícil de entender, no sentido que eles escrevem o código e passam por algum script que embaralha todo ele, que ele ainda é GPLv2, ele ainda é aberto, só que humanamente não é legível. Não consegue entender o que está acontecendo. Então, o código de GPU é assim, você abre, é um monte de operação matemática acontecendo e você não consegue saber o que está rolando, assim, de fato. Então, é mais ou menos o que acontece. Valeu. Meu nome é Rodrigo, a minha pergunta é sobre o VM Linus, se eu tenho que me preocupar com a compactação, tem um padrão nas placas de vocês, se eu tenho que usar LZO, alguma coisa do tipo? Boa. Se eu não me engano, é padrão do ARM isso. Então, quando ele, se for ARM32, você tem que usar esse tipo de compactação, se for ARM64, você vai usar outro. Isso para, assim, botar o binário, não falando de debug, porque daí é diferente. Mas o kernel já faz automático para você. Quando você dá aquele make que eu mostrei, make.def.config e seleciona lá a arquitetura ARM ou x86, quando você dá um make, existe sim configurações de compressão e tudo mais, mas se você seguir o padrão lá, o default, ele já vai indicar para você qual que é a compressão que você tem que usar. E aí, ele vai compilar já certinho e você consegue carregar o arquivo. Beleza? Valeu. Bom, acho que é isso, então. Valeu. Valeu.